Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estudantes da educação superior não conseguem concluir o curso. Mais de 60% dos idosos brasileiros sofrem de pelo menos uma doença crônica. Outubro intensifica as campanhas de combate ao câncer de mama. O Brasil acumula mais de 13 milhões de desempregados. Duas novas vacinas poderão fazer parte do calendário de vacinação do país. Juiz Océlio de Jesus assume cadeira na Academia Paranense de Letras Jurídicas. Exposição Guarda Auxílio de Nazaré chega hoje a Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre patrimônios históricos. Hoje é terça-feira, 2 de outubro, o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação superior. Concluir um curso, seja ele de qualquer natureza, proporciona ao aluno a abertura de novas perspectivas no mercado de trabalho. Porém, o índice de estudantes que abandonam as faculdades é grande no país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre 2010 e 2015, 56% dos alunos que entraram nas universidades não concluíram a graduação no qual se matricularam. A evasão, desistência ou troca de curso de estudantes no nível superior está associada a diversos fatores. Entre eles, a crise econômica, a falta de vocação para a área escolhida ou por questões familiares. Como é o caso do Lucas, que cursou direito por um período, mas não conseguia se identificar com a profissão. Eu comecei direito em 2016 na Unama, aí cursei o primeiro e segundo semestre na Unama e depois eu vim para a Estácio. Cursei 2017 todo na Estácio, aí cursei o primeiro semestre de 2018 e agora eu mudei para jornalismo. Direito eu fiz por questão da minha família, de algumas pessoas, que servem faz direito, mas eu nunca gostei do curso. Segundo o Censo da Educação Superior do INEP, o número de estudantes que abandonaram as faculdades foi de 1.392.586 estudantes. Quanto mais jovens esses alunos são, mais dúvidas eles têm com relação à carreira que irão seguir. Então, claro que com isso você tem algumas movimentações entre cursos. Alunos da área de gestão que, na verdade, gostariam de ser comunicadores e vão para a área de comunicação e vice-versa. Isso acontece naturalmente, mas eu digo que isso é muito mais um perfil de orientação, uma necessidade de autoconhecimento para que eles possam prosseguir a carreira que eles sempre desejam. Em 2010, esses alunos ingressaram em 24.603 cursos de 2.209 instituições de ensino superior. Entre as desistências, 84,4% eram de alunos matriculados em instituições privadas e 16,6% em instituições públicas, o que representa em números absolutos 230.750 pessoas. A maior taxa de desistência, 16,7%, ocorreu quando estes universitários estavam no segundo ano do curso. O tempo que eu fiz direito, eu não considero um tempo perdido. Pelo tempo que eu fiz direito, eu tenho uma grande bagagem. E vou levar isso para a vida, e para a vida profissional também. E para evitar que os alunos larguem as instituições, alternativas são criadas. Nós temos hoje parcelamentos, diluições que são utilizadas para que esse aluno possa pagar a sua mensalidade em dia, que ele tenha essa capacidade financeira. A gente tem estratégias de um caminho, de um percurso flexível na sua matriz curricular, na qual ele pode determinar, e não a instituição, qual é o melhor percurso e qual é o melhor caminho nessa matriz. Levando em consideração aspectos como tempo e financeiro. Então, às vezes eu tenho um aluno que tem bastante tempo, mas ele não tem condições financeiras. Às vezes eu tenho um aluno que tem condições financeiras, mas não tem tempo. Os dois são fundamentais para que esse aluno prossiga. Então, a gente tenta adequar a sua necessidade. Segundo o INEP, o curso que mais teve desistência desde 2010 até 2015 foi o de Administração, Direito e Engenharia. Esses também foram os cursos mais procurados pelos estudantes em 2010. Apesar da desistência de muitos estudantes nesses cursos, a procura se mantém. Atualmente, a área jurídica tem se tornado a grande referência, até pela necessidade que as pessoas veem de se colocar tanto advogando, que é uma carreira extremamente louvável, e também através dos concursos públicos. E temos a área de gestão. A área de gestão tem uma continuidade muito interessante. É sempre muito procurada, porque você tem uma colocação no mercado de trabalho quase que imediata. Então, a área de administração, contabilidade, recursos humanos, são extremamente atrativas para os jovens e também para aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem cada vez mais se aperfeiçoar ou buscar novas colocações. O número de pessoas mortas em acidentes de trânsito durante o feriado da independência nas estradas federais do Pará dobrou este ano, segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Oito pessoas morreram este ano, enquanto foram registradas quatro vítimas fatais em 2017. De 6 a 9 de setembro, foram registrados 15 acidentes, sendo nove graves em rodovias federais paraenses, que resultaram na morte de oito pessoas e 27 feridos. Por meio de trabalhos ostensivos, a PRF fiscalizou 1.137 veículos e 1.260 pessoas. Ações educativas também foram promovidas e sensibilizaram 513 motoristas e passageiros acerca de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. A PRF emitiu 755 autos de infração durante toda a operação. No mês de agosto, foi comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e Belém possui um rico patrimônio que se distribui ao longo da cidade, principalmente na área central. Na entrevista de hoje, vamos entender o que é um patrimônio histórico, qual o seu valor para a memória da cidade e como está a situação dos patrimônios aqui na capital paraense. Para falar sobre esse assunto, Juliana Brito conversa com o técnico em arquitetura do IFAM no Pará, Giovanni Blanco Sarkis. Pois é, Marcos Larissa, na última semana foi comemorado o Dia do Patrimônio Histórico. E para falar sobre a importância desses imóveis para a cidade, a gente conversa hoje com o técnico em arquitetura do IFAM, Giovanni Sarkis. Tudo bem, Giovanni? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, o que é considerado um patrimônio histórico? Bom, patrimônio histórico é um conjunto de bens que hoje a gente considera que seja tanto de natureza material quanto imaterial, que agrega valor porque conta um pouco da história e do significado do passado, da herança de uma sociedade, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. E quando a gente fala em patrimônio material, a gente abrange igrejas, palácios, fortificações, casas, casarios, sobrados, cidades. E quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente acaba agregando celebrações, manifestações, modos de fazer, ofícios. Então, tudo isso, por narrar, por contar dados, informações relativas à história de uma sociedade, são determinantes para a preservação, para a promoção, tendo em vista a sua prorrogação para as gerações futuras. Aqui em Belém, a gente tem dois bairros que são considerados patrimônios históricos. Agora, não necessariamente todos os imóveis que estão nessa área são tombados. É a Campina e a Cidade Velha. O bairro do Reduto não é tombado nem na esfera municipal nem na esfera federal. O bairro do Reduto está na área de entorno da área tombada pelo município. Pela União, no caso especificamente pelo IFAM, o que são tombados são os bairros da Campina, equivalente ao comércio, e o da Cidade Velha. Nestes bairros, hoje, você tem pouco mais de 4 mil imóveis. Entre casas, entre estabelecimentos comerciais, entre palácios. E o que a gente pode dizer desse conjunto que ainda hoje permanece? É que alguns desses imóveis, pelo menos a metade, são merecedores de preservação, porque são imóveis históricos que datam de mais de 80, 100 anos, constituídos de técnicas construtivas relevantes, pedra e cal, tijolos maciços, taipa, taipa de mão, taipa de pilão. Ou ainda, porque em alguns desses imóveis aconteceram fatos relevantes ou moraram ilustres pessoas. Então, neste sentido, esse conjunto de imóveis é determinante para que seja preservado. Não quer dizer que todos devam ser, como eu bem falei anteriormente, de um conjunto de mais de 4 mil, pelo menos metade é merecedor de preservação. O restante é o que a gente costuma classificar nos órgãos de patrimônio como bens de interesse à renovação, passíveis de serem demolidos e, em seu lugar, construídos algo novo. Lógico que essa construção tem que acontecer a partir da contratação de um profissional habilitado, o desenvolvimento de um projeto e a apresentação dele nos órgãos competentes, seja em nível municipal, como em nível estadual e nível federal. Até porque qualquer construção nova tem que se enquadrar nas normas urbanísticas de altura, afastamento, estacionamento, para que possa ser feito. E aí cabe, então, esse tipo de registro, esse tipo de informação, que é um dado relevante. O que é tombado não é o imóvel isoladamente. O que é tombado é um conjunto de imóveis, de ruas, calçadas, que constitui o que a gente chama de conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico destes dois bairros. Então, não há um tombamento individual, como muitas pessoas imaginam. Quando, às vezes, a gente passa pela rua fazendo uma fiscalização, algumas pessoas nos abordam e dizem assim, olha, eu não posso mexer no meu imóvel porque ele é considerado patrimônio e eu não posso fazer obra nenhuma. Não, não é bem isso que acontece. As pessoas, e hoje elas têm conhecimento de que estes bairros são tombados, elas devem procurar informação junto a estes órgãos para saber exatamente qual tipo de obra e serviço que eles podem e que eles devem fazer em seus imóveis, tendo em vista a preservação deles. Nesse sentido, de imediato eu lhes informo. Há um tombamento coletivo que não significa individual e que, de maneira alguma, tira o direito de propriedade, de posse, de uso destes imóveis por parte de seus proprietários e, ainda mais, o direito e o dever deles de zelar pela preservação. Agora, isso tudo tem que fazer sempre com o auxílio de um técnico, de um profissional com conhecimento sobre o assunto e, por isso mesmo, não é qualquer arquiteto. São profissionais da área de arquitetura que detêm um conhecimento específico para interferir num patrimônio histórico, num edifício significante e, dessa forma, fazer um conjunto de diretrizes, determinar uma série de serviços necessários para a preservação, seja interna, seja externa desse imóvel. E aí, como há imóveis que, às vezes, estão ao lado de um bem de interesse à preservação, as pessoas acham que o seu também é tombado ou que o seu também não deve ser submetido a qualquer tipo de serviço. É um ledo em grano isso. Qualquer pessoa tem o dever, o direito de preservar o seu imóvel e, por isso mesmo, fazer serviços de manutenção, tendo em vista a salvaguarda deles. Agora, isso tudo tem que ser feito com projeto, balizado por um profissional, aprovado pelo órgão que tombou aquela área, para que tudo possa acontecer dentro da lei, conforme as determinações da legislação. Agora, quais são os cuidados necessários na hora de fazer essa reforma? O que deve ser preservado? Nesse caso, é determinante que a pessoa, em contato com um profissional, esse profissional possa instruí-la nesse sentido. Quando o imóvel ainda preserva internamente revestimentos de piso, como, por exemplo, ladrilho hidráulico, mármores, piso em madeira, forro também em madeira, ou mesmo em estuque, paredes em taipas, pinturas nessas paredes, e a própria divisão ou compartimentação original, com esquadrias em madeira, seja de portas, seja de janelas, é interessante que isso possa ser preservado. O que não significa que a pessoa, às vezes, não tenha que fazer ou seja impedida de realizar alguma adaptação, como, por exemplo, a inserção ou construção de um banheiro num quarto ou numa cozinha. Mas isso tudo tem que ser feito com critério, para que também não gere uma descaracterização sintomática do imóvel. Mas hoje, eu diria a você, que o imóvel, não tendo um tombamento individual, muitas vezes ele tendo ou fazendo parte de um tombamento coletivo, há uma certa flexibilidade quanto a essas intervenções internas. Então, os órgãos de patrimônio, eles procuram, quando muito, segurar um pouco mais ou controlar as intervenções externas, que são aquelas que acontecem e que são visíveis a olho nu por quem passa na rua, e que significa obras ou intervenções na cobertura e na fachada, tendo em vista sempre e com critério fazer obras. E que obras ou serviços seriam esses? De pintura, de recuperação das esquadrias, no sentido, muitas vezes, de substituir portas e janelas com madeira danificada, podre, vidros quebrados. Da mesma forma, estruturas de sustentação da cobertura, muitas vezes uma madeira já secular, que já foi danificada por cupim, e muitas vezes também infiltrações que acabam encurtando consideravelmente o tempo de vida útil dessas estruturas, e as próprias telhas, que muitas vezes, danificadas até mesmo por mangas que caem das mangueiras ou por movimentação de pássaros, acabam também gerando problemas internos. Por isso, é determinante, muitas vezes, que o primeiro serviço aconteça primeiramente na cobertura, porque aí você dá a condição de controlar qualquer tipo de dano que possa acontecer de fora para dentro, e a partir daí, sim, fazer as realizações necessárias para a manutenção do imóvel no seu interior. Agora, quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente normalmente pensa em órgãos que têm que fazer essa preservação, mas a sociedade também tem um papel importante nesse processo, né? Exatamente. Conforme a Constituição, há uma responsabilidade que é tripartida, que é de todos os órgãos de patrimônio nas esferas estadual, municipal e federal, mas é importante que a sociedade hoje, já com tanta informação circulante, não apenas impressa, mas digital, ela possa procurar informação também junto aos órgãos a respeito dessa responsabilidade que elas têm. Tem porque ela, a sociedade, ela é detentora, ela é proprietária, ou quando não, ela é inquilina ou locatária, de muitos destes bens classificados como patrimônio histórico. Então, a responsabilidade pela gestão, eu diria, cabe especialmente a essa pessoa que é usuária do bem, seja ele proprietário, seja ele locatário. Os órgãos de patrimônio, eles entram nesse processo, ou eles fazem parte dessa situação, no sentido da preservação, no sentido da informação, no sentido da orientação. Agora, quando o bem tem um tombamento individual, esse proprietário, ele pode pleitear um recurso público para a reforma, ou até mesmo a restauração do seu bem. Mas para isso, é determinante que ele possa apresentar um projeto de restauração que dê conta da preservação desse bem, para pleitear essa recuperação. E hoje, nos dias atuais, eu diria, até pelos recursos limitados, na nossa área de cultura, isso, na esfera federal, há uma limitação muito grande de recursos para essa demanda. Então, é sempre importante que haja, ou que essa sociedade, ela também possa participar de editais públicos, conseguir, muitas vezes, a captação de recursos junto a empresas privadas para a recuperação do seu bem, que foi o que a própria Arquidiocese de Belém fez no caso da restauração da Igreja do Carmo. Ou seja, por meio de recursos privados, de empresas, ela conseguiu o recurso necessário para a recuperação de um bem que faz parte de um conjunto tombado, o conjunto tombado da cidade velha, mas que também tem um tombamento individual pelo governo federal. Ok, então, Giovanni, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E agora, vamos falar de eleições. A partir de hoje, até o final do pleito eleitoral, eleitores em todo o Brasil só poderão ser presos em caso de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. A orientação está na legislação e prevista no calendário eleitoral, assim como outras medidas. Não é isso, Juliana? Pois é, Marcos, Larissa, além disso, hoje é o último dia para a verificação das assinaturas digitais do sistema de transporte de arquivos de urna eletrônica. Essa verificação deve ser feita por representantes dos partidos políticos, das coligações, da Ordem dos Advogados e também pelo Ministério Público. Hoje também é o último dia para os tribunais regionais eleitorais divulgarem na internet os pontos de transmissão de dados dessa eleição. Juliana Abrito, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de telecomunicações. As ligações locais e de longa distância nacional feitas a partir de orelhões da Oi permanecerão gratuitas até o dia 31 de março de 2019 em 11 estados do país. A determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações em razão do não cumprimento de obrigações por parte da concessionária. A medida vale para oito estados da região Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte e três da região Norte, Pará, Amazonas e Amapá. A punição é uma extensão de pena aplicada a Oi pela Anatel em outubro do ano passado, após fiscalização que constatou que o percentual de orelhões em condições de operação não atingiu os patamares estabelecidos pela agência, que deve ser de no mínimo 90% em todas as unidades da federação e de no mínimo 95% nas localidades atendidas somente por orelhões. Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde informa que mais de 60% dos idosos brasileiros sofrem de pelo menos uma doença crônica. Entre os diagnósticos mais frequentes estão hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Os dados fazem parte do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, que busca entender o perfil da população à medida que vai envelhecendo. O estudo também aponta que 29% dos idosos têm duas ou mais doenças crônicas e 30,7% não têm doenças crônicas. Outro ponto abordado pela pesquisa mostra que 75,3% dos idosos dependem exclusivamente do Serviço do Sistema Único de Saúde e que mais de 80% fizeram ao menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. E vamos voltar a falar sobre saúde. No mês de outubro se intensificam as campanhas relacionadas à prevenção e combate do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa completa em 2018 10 anos. A iniciativa tem o objetivo de estimular a população a promover o controle da doença. Outubro chegou, mas a prevenção e o combate ao câncer de mama devem ser feitos o ano inteiro. O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele não tem causa única. São vários fatores que podem aumentar o risco. O câncer de mama como a maioria das neoplasias ele é o conjunto de uma interação. Tanto fatores ambientais quanto fatores genéticos. Somente 10% das neoplasias são hereditárias, são herdadas. A grande maioria é muito mais influenciada por fatores do ambiente. E são eles o fato de nunca ter filho, não engravidar, nunca ter engravidado. Ter o primeiro filho após os 30 anos, de 35 anos de idade. A menarca, que é a primeira menstruação muito precoce antes dos 12 anos ou uma menopausa muito tardia após os 50 anos aumenta o risco que a mulher está mais exposta à ação estrogênica, à ação do hormônio, que pode favorecer o aparecimento do câncer. Mulheres mais velhas com idade a partir de 50 anos são mais propensas a desenvolver a doença. A dona Inice foi diagnosticada com a doença há 3 anos. Ela já havia feito algumas cirurgias para retirada de nódulos. Depois que eu fui diagnosticada com câncer de mama, no dia 30 de março de 2015, a única pergunta que eu fiz para a doutora o que é que a gente vai fazer agora? Ela disse eu tenho que te operar de urgência. Os nódulos são indícios do câncer de mama, mas existem outros como a pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja. As mulheres precisam ficar alertas para alguns sinais e sintomas que fazem a gente suspeitar de câncer de mama. São eles o aparecimento de caroços, alterações no relevo da mama, depressão ou uma irregularidade, alteração da coloração da mama, uma mama mais avermelhada, endurecida, às vezes com uma pele com uma textura diferente, lembrando uma casca de laranja. O aparecimento de secreção pelo mamilo, principalmente com um líquido claro, como se fosse água de rocha, são sintomas que fazem supor e alertam a mulher da necessidade de procurar um especialista para investigar melhor essas alterações. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por ano são registrados 28% de casos. O câncer de mama também acomete homens, porém, é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. A dona Nilce, para se livrar e evitar que a doença se espalhasse, tomou uma decisão drástica. Depois que eu soube do diagnóstico, a gente providenciou fazer logo a cirurgia, né? Então, no mesmo dia que eu recebi a notícia do diagnóstico do câncer, eu reuni a família aqui em casa por volta das 2 horas da tarde e contei para eles o que tinha acontecido e a decisão que eu já tinha tomado de fazer a mastectomia, que é a retirada total da mama e que a gente ia correr com esse processo porque quanto mais a gente demora mais o tumor cresce. Mas em muitos casos o tratamento pode evitar a mastectomia. O tratamento do câncer de mama ele é feito de forma multidisciplinar. Na maioria das vezes a mulher precisa ser operada quando ela tem uma doença ainda numa fase inicial a chance de tratamento com cura é cirurgia. O diagnóstico precoce e a realização de exames anuais são sempre os melhores caminhos. O diagnóstico precoce sempre é a melhor arma que a gente tem para usar para uma doença que é séria que merece toda a atenção que ela realmente recebe no mês de outubro mas não somente em outubro mas que ela é altamente curável desde que a gente lógico com as políticas públicas adequadas programas de rastreamento programas de detecção precoce mas a população também tem responsabilidade precisa se informar e precisa procurar atendimento médico. Após a cirurgia o tratamento da dona Inguice é feito através de quimioterapia oral. Por cinco anos ela terá que tomar a medicação além de fazer o acompanhamento e exames a cada seis meses. Ela deixa o alerta para que outras mulheres não passem pela mesma situação. Que elas não se descuidem que elas se cuidem o tempo todo até no próprio banho o autoexame é fundamental às vezes deitada e também fazer a mamografia fazer outra sonografia eu sei que é difícil principalmente para quem não tem um plano de saúde isso é muito difícil mas eu vejo assim a gente às vezes gastam dinheiro com coisas tão supérfluas e hoje tem vários centros médicos espalhados pela cidade que fazem a um preço bem mais barato um exame de mamografia um exame de ultrassonografia fazem a consulta fazem a medicação então que elas não deixem por nada desse mundo de se cuidar e você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade e ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 40069211 e você acompanha ainda nesta edição o Brasil acumula mais de 13 milhões de desempregados duas novas vacinas poderão fazer parte do calendário de vacinação do país o juiz Océlio de Jesus assume cadeira na academia paraense de letras jurídicas que a exposição guarda auxílio de Nazaré chega hoje a Belém vamos voltar com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia hoje o Brasil acumula mais de 13 milhões de desempregados uma estimativa que reflete a quantidade de empresas que fecharam as portas no país nos últimos anos no Pará por exemplo quase 3 mil delas foram extintas desde janeiro até junho deste ano os dados são da Junta Comercial do Estado do Pará a quantidade de empresas extintas no Pará apresentou um crescimento gradativo nos últimos dois anos em 2016 mil oitocentas e quinze empresas encerraram seus serviços em 2017 o número saltou para 2.509 esse ano até o momento 2.824 empreendimentos foram extintos do mercado nós podemos falar da economia do fomento do Estado nós podemos falar da situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil o segmento das empresas extintas varia é o comércio na realidade é o comércio de artigos de vestuários acessórios construção civil as mercearias são apesar de que o que mais abriram são as farmácias e o comércio também de construção de mercados são o que mais fecham também no Estado em todo o Estado o comércio varejista foi o mais impactado pelo fechamento de empresas o setor de artigos do vestuário e acessórios por exemplo registrou 218 extinções o setor de mercadorias em geral como minimercados mercearias e armazéns perdeu 208 empreendimentos e o setor de material de construção perdeu 109 mesmo com um número expressivo de empresas fechando o balanço entre empreendimentos constituídos e extintos tem saldo positivo ou seja ainda tem muita gente querendo ter seu próprio negócio a minha empresa ela na verdade eu já tinha outra empresa aí como eu mudei de cidade estou morando agora em Coraci aí eu tive que abrir uma outra empresa com o endereço de lá no caso eu não pude colocar filial aí eu abri essa empresa aí já estava mais ou menos um mês ativa aí para mim dar funcionamento ela eu preciso da inscrição municipal aí eu vim de lá as pessoas mandaram aqui para a Jucepa é aqui que as pessoas têm as primeiras informações sobre como legalizar o seu negócio e ainda que o número de empresas fechando as portas no Pará seja expressivo não supera o número de empresas que estão abrindo prova disso é esse balcão de atendimento nós temos abertas 5.206 empresas e fechadas 2.824 empresas e temos um balanço positivo que é de 2.382 empresas então nós ainda estamos muito bem no mercado e isso em relação ao estado do Pará entre os municípios com os maiores índices de empreendimentos sendo criados nos últimos 6 meses estão Belém com 1.087 novas empresas Ananindeua com 388 Marabá com 357 e Santarém com 342 novos negócios o Ministério da Saúde estuda a possibilidade de incluir duas novas doses de vacina no calendário de vacinação do país também anunciadas durante a 20ª Jornada Nacional de Imunizações no Rio a ampliação da vacina DTPA que combate a difiteria o tétano e a coqueluche Atualmente o Programa Nacional de Imunizações conta com um total de 12 doses de vacina A previsão é que no próximo ano sejam incluídas a vacina Pneumo 13 para indivíduos imunodeprimidos e a vacina Meningo ACWY para adolescentes de 12 a 13 anos A vacina Pneumo 13 previne cerca de 90% de doenças graves como pneumonia meningite e otite causadas por um total de 13 sorotipos de pneumomococó Já a Meningo ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococó dos tipos A, C, W e Y A Academia Paraense de Letras Jurídicas que é uma instituição com fins intelectuais culturais e de divulgação da ciência jurídica no último final de semana ganhou um novo membro o juiz Ocelio de Jesus Fundada no dia 18 de março de 1992 A Academia Paraense de Letras Jurídicas é formada por 40 juristas entre professores magistrados procuradores advogados e escritores A academia é uma entidade cultural que tem por finalidade desenvolver e incrementar as letras jurídicas no estado do Pará Então tudo o que significa o engrandecimento da cultura jurídica do estado do Pará através de simposes congresso concláveis ciclos de estudos Então a academia está presente E na nossa gestão nós temos de fato desenvolvido este trabalho tanto que acabamos de finalizar o nosso primeiro congresso da Academia Paraense de Letras Jurídicas aonde discutimos os 30 anos da constituição e os seus avanços na cidadania Foi uma bela oportunidade para o paraense verificar os avanços e retrocessos que trouxeram que foram um desdobramento através da constituição de 1988 Na noite da última sexta-feira membros da academia e convidados se reuniram no prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região para celebrar a posse de um novo membro Dr. Ocelio de Jesus Carneiro de Moraes É um momento muito especial porque vem exatamente dar uma satisfação uma alegria uma felicidade e integrar uma academia paraense de letras jurídicas que reúne nobres e notáveis juristas de grande conhecimento é realmente uma premiação de Deus eu não vejo de outra forma Ocupando a cadeira de número 18 da academia a expectativa é de contribuição para a sociedade e para a produção intelectual no campo jurídico É um novo caminho uma nova esperança no sentido de que no mundo de hoje no mundo contemporâneo nós todos temos que ser proativos acabou aquela ideia aquela situação em que pelo fato de ser uma academia ela estava voltada aos gabinetes em reuniões entre muros não, hoje em dia a academia vai às ruas o que significa dizer que nós temos que ser proativos nós temos que realmente demonstrar que o conhecimento ele faz parte de uma comunidade e não apenas de um grupo de homens e mulheres Uma academia sempre exige dos seus membros muito estudo muita dedicação então as minhas produções jurídicas as minhas produções científicas todas cada vez mais agora com maior responsabilidade social devem ser no sentido de promoção dos direitos da sociedade então é nesse sentido que eu espero ingressar na academia estou ingressando na academia nesse sentido da contribuição da defesa dos direitos da sociedade Antes de integrar a academia paraense de letras jurídicas doutor Ocelio já fazia essa contribuição ao apresentar o programa Direito e Cidadania da Rádio Nazaré FM onde esclarece temas relacionados ao direito o que continuará fazendo agora de um jeito mais amplo A academia ela tem um papel de interação com a sociedade ela tem que dialogar com a sociedade com a linguagem da sociedade está a serviço da sociedade porque ela é uma instituição da sociedade ela é um símbolo da sociedade então se ela é deslocada ela perde a finalidade então é nesse sentido que ela deve contribuir muito para o agradecimento da sociedade E vamos falar de Sírio de Nazaré continuam as inscrições de embarcações para o Sírio Fluvial 2018 que acontece um dia antes do segundo domingo de outubro as informações foram divulgadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e de acordo com a Marinha a expectativa é de que cerca de 400 embarcações participem da Romaria as inscrições acontecem até o dia 10 de outubro o trajeto da procissão deve percorrer cerca de 14 quilômetros além disso cada embarcação terá uma bandeira de identificação especial cerca de 300 militares 6 navios e 10 embarcações da Marinha do Brasil devem fazer parte da segurança da Romaria E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia No município de Altamira no estado do Pará a quarta-feira começa com sol entre nuvens essa previsão deve persistir durante quase toda a semana a temperatura varia entre 25 e 36 graus em breves no arquipélago do Marajó a previsão é de muitas nuvens durante a manhã e sol entre nuvens durante a tarde diferente da quinta-feira quando estão previstas chuvas a temperatura varia entre 24 e 35 graus em Nova Timboteu a meteorologia prevê céu encoberto durante toda a quarta-feira o sol aparece somente na quinta-feira mas não estão previstas chuvas esta semana a temperatura varia entre 23 e 33 graus em São Luís do Maranhão estão previstas muitas nuvens ao decorrer de toda a quarta-feira ainda assim não estão previstas chuvas a temperatura varia entre 25 e 29 graus em Rio Branco capital acriana durante a manhã está previsto céu encoberto e ao decorrer da tarde sol com muitas nuvens a temperatura varia entre 26 e 35 graus em Tangará da Serra no Mato Grosso durante toda essa semana a meteorologia prevê céu encoberto e com grande possibilidade de chuva a temperatura varia entre 25 e 32 graus representantes de órgãos públicos e instituições não governamentais que atuam nas principais processões do Sírio de Nazaré se reuniram nesta segunda-feira para tratar dos últimos detalhes da estrutura de atendimento aos romeiros na reunião foi definido o trabalho dos voluntários e das mais de 20 mil pessoas da Cruz Vermelha uma das novidades este ano é o Centro Integrado de Comando e Controle que é montado na Praça Santuário e ainda falando de atendimento durante as processões do Sírio de Nazaré a partir de hoje os voluntários da Cruz Vermelha que atuarão no Sírio 2018 poderão retirar os kits de primeiros socorros além disso as pessoas receberão orientações de como será a ação na romaria e também será realizada a inscrição daqueles que se interessarem em participar segundo a Cruz Vermelha brasileira que coordena há 36 anos os atendimentos no Sírio de Nazaré no ano passado foram mobilizados cerca de 5.300 voluntários distribuídos nas 12 romarias oficiais na grande procissão do segundo domingo de outubro foram mobilizados 3.200 voluntários entre socorristas itinerantes enfermeiros médicos e pessoal de apoio a entrega dos kits da Cruz Vermelha acontece de hoje até sexta-feira de 10 da manhã às 10 da noite num parque shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro depois de ter passado por São Paulo e ter reunido cerca de 8 mil pessoas em 4 dias a exposição Guarda o Sírio de Nazaré chega hoje a Belém uma mostra fotográfica que retrata a relação do paraense com a festa mariana apresentando ainda as inúmeras procissões dentro e fora do Estado A primeira vez que Sorói esteve no Sírio de Nazaré foi em 2013 naquele ano fez algumas fotos da festa mariana mas só quando chegou a sua cidade teve dimensão da grandiosidade do que testemunhou verificando material quando cheguei em São Paulo eram muitas fotos da guarda e me chamou a atenção a atuação de toda de toda essa instituição de toda a logística como funcionava como não funcionava eu fiquei muito intrigada e voltei para Belém em dezembro para me informar cheguei até a coordenação e eles me explicaram que eles fazem um trabalho de evangelização durante o ano todo um trabalho social importante dentro da cidade de Belém e eles peregrinam com a imagem peregrina que ela sai de Belém durante o ano todo e me fizeram convite se eu queria segui-los ela não só quis como seguiu com eles pelos cinco anos seguintes e assim nasceu um de seus trabalhos mais especiais o livro e a exposição Guarda o Sírio de Nazaré com os próprios olhos e através das lentes fotográficas Soraya pôde perceber que a cada ano o Sírio de Nazaré se renova durante esses anos eu acho que o que assim é muito importante que eu volto para a cidade não sei o porquê eu tenho vontade de voltar e ver como é que está aquela cidade eu acho que até é uma característica do fotógrafo documental da pesquisa que a gente faz para fazer o trabalho porque a gente dá uma imersão naquilo então naquilo que você está fazendo e eu vejo assim um crescente número de devotos é bem impressionante quando você eu tenho fotos de quatro anos atrás de uma procissão no mesmo lugar na mesma rua que eu subi na mesma sacada que eu fiz você comparando quatro anos atrás e o que é desse ano que eu fui para o Baixo Amazonas então você vê que vai aumentando vai aumentando vai aumentando com a dimensão da festa ela decidiu convidar um curador para ajudar na produção do livro e da exposição foi um trabalho bastante gratificante eu tinha uma ideia da proporção do Sírio e a partir desse trabalho ela se enriqueceu muito eu vi que o Sírio não se limita apenas a Belém naquela magnitude que tem da Basílica aquelas coisas que a gente vê pela televisão na maioria das vezes e se espalha pelo interior de vários estados brasileiros então foi uma coisa muito bacana de constatar na verdade A exposição Guarda ao Sírio de Nazaré traz inúmeras fotografias que retratam a grandiosidade da festa mariana e a simplicidade da devoção do povo paraense Eu acho que o diferencial dessa exposição bem como do livro que é bem maior é mostrar a amplitude do Sírio onde o Sírio chega que raramente a gente vê então você tem imagens tomadas aqui no Baixo Amazonas no Maranhão no Rio de Janeiro em São Paulo em cidades que dificilmente a gente vai ver um registro desses pela imprensa ou por outros documentaristas então eu acho que esse é o grande ponto aqui que a Soraya saiu Com um trabalho longo e intenso a própria fotógrafa mudou ao longo do percurso Falo que eu sou eternamente grata ao povo do Pará eu acabei me apaixonando por aqui um povo que me ensinou a agradecer muito eu lembro a primeira vez que em 2013 que eu estava na frente da Basílica na sexta-feira logo cedinho e chegou o grupo de peregrinos eu fotografando aquilo era agradecimento 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 eu falei nossa eu não vejo isso todo mundo agradecer tanto na minha cidade agradece agradece é um povo muito grato é um povo que ele cumpre as suas promessas de verdade algo que transformou sua relação com o Sírio de Nazaré o Sírio de Nazaré para mim hoje é uma grande uma grande paixão uma grande missão que eu pretendo continuar estou aqui de novo né a exposição guarda o Sírio de Nazaré fica aberta ao público até o dia 4 de novembro na Capela Oratório do Palácio Lauro Sodré e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envia para o nosso WhatsApp número 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook e ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá Música